Olá pessoal, eu sou o Héctor e este é o seu canal, vamos observar o céu? A lua cheia resolve dar uma trégua, assim podemos ver melhor os demais objetos do nosso querido céu. Se você gosta de observar o céu, inscreva-se neste canal, pois ele foi feito para você. A noite já começa com Júpiter a 87 graus de altura, praticamente no Zenit, que fica a 90 graus. Bem no alto no céu, perto de Júpiter, podemos ver também a estrela supergigante vermelha Antares, na constelação de Escorpião. Mais embaixo, a 57 graus em direção ao leste, vemos Saturno em Sagitário. Entre Júpiter e Sagitário, podemos ver um dos braços da Via Láctea. Ver a Via Láctea não é privilégio de muitos, você deve estar no campo, longe da iluminação da cidade. E no inverno é mais fácil. Em noites, após uma temporada de chuva, também fica mais fácil. A Via Láctea nos traz surpresas. Você pode ver apenas as suas muitas e muitas estrelas. Pode ver também os gases de poeira iluminando toda a sua extensão do céu. Pode ver suas nebulosas misturadas com os gases de poeira. Ou pode não ver nada disso. Tudo depende de onde você estiver e das condições da qualidade do céu de onde você estiver. Em Aquário, você pode ver o Netuno indo ao encontro da estrela Phi. Ele não tem pressa nesse encontro, mas está indo. Netuno está com magnitude de 7.82. E só é possível ver através de telescópio. Você deve ter experiência com o telescópio para ver o Netuno, pois ver objetos não visíveis a olho nu exige técnica e preparação. A não ser que você tenha em seu telescópio aquele motor clock drive com localizador de objetos. Nesse caso, é só digitar e o telescópio busca sozinho o objeto. Urano está mais brilhante. Magnitude 5.75. É próximo daquela estrela que ninguém liga para ela. Estou falando da estrela Torculares septentrionalis. Essa estrela na constelação de peixe. Para localizar a constelação de peixe, veja meu vídeo que fiz uns tempos atrás. Link na descrição. Se eu me lembrar, eu coloco o link no final desse vídeo também. A Torculares está aqui. Aqui está o Urano. E aqui, no dia 21, está a Lua atrapalhando. Deixe a Lua ir embora primeiro para localizar o Urano. Por enquanto, o melhor horário para ver o Urano é depois das 2h30 da madrugada. Se você não quiser ficar com o leão aberto até essa hora, é só esperar pelas próximas noites que o Urano vai ficando visível mais cedo, até ser visível logo no início da noite. As 2h30 podemos ver também no horizonte leste, Touro e seu aglomerado de estrelas, as Pleiades. As Pleiades estão aqui. E aqui nasce, sorrateiramente, a grande constelação de Órion, exibindo sua belíssima nebulosa. A nebulosa de Órion, que pode ser visível a olho nu, mas ao telescópio ela gosta de mostrar muito mais. A galáxia de Andrômeda nasce mais para o norte, e não tem outro jeito, pelo menos por enquanto. É nesse horário, das 2h30, que fica mais fácil de vê-la. A galáxia de Andrômeda é visível a olho nu, mas sua magnitude de 3.44 não permite ser vista a olho nu de qualquer lugar. Se estiver na cidade, use um telescópio ou binóculo. Se não tiver nenhum dos dois, você tem duas opções. Visitar um observatório, fugir para o mato, ou visitar um amigo que tem um telescópio. É, foram três opções. Não é por falta de opção que você vai deixar de ver Andrômeda. A noite continua, mas eu fico por aqui. Deixe aquele poderoso like, compartilhe este vídeo com seus amigos. Se foi novo nesse canal e gostou, inscreva-se para não perder os demais vídeos. Ative o bendito sininho e até a próxima. Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!